Por exemplo, quando você está na praia e você está em silêncio e tem a água do mar, as ondas, cada pessoa interpreta aquilo de alguma maneira. Para algumas pessoas são só ondas e para outras pessoas são algo que pode acalmar ela. Cada pessoa reage de uma forma que sente. Basicamente a atividade que a gente veio fazer aqui hoje, a gente veio explorar os sons da natureza para a gente ouvir mais o que está ao nosso redor, o que eu acho que é algo importante, importante a se ver, porque eu acho que a gente está muito preso a algumas coisas e querendo ou não ver esse tipo de coisa ao nosso redor faz total diferença. Eu achei muito interessante, achei mesmo muito interessante, porque realmente nos obriga a parar e a ouvir e eu acho que não é uma coisa que nós normalmente fazemos muito e acho que é muito importante. E de nós materializarmos a sessão, de nós tentarmos desenhar e dar uma imagem a sessão, temos que refletir e temos que sentir muito aquilo que ouvimos e temos que prestar atenção e acho que isso é importante. Bem, em termos de desenvolvimento é extremamente importante. É uma turma que está cá no 12º ano de artes visuais. Eles têm uma componente também de multimédia e desenho e hoje este tipo de atividade foi fundamental. Até porque eles no terceiro período na disciplina de multimédia vão estar a trabalhar o sessão, contextos específicos, locais e isto veio que calhar mesmo de uma maneira muito interessante para saber o outro lado da área da multimédia, a aplicação em determinados trabalhos, em determinados contextos também. Eu acho que justamente por ser um pouco silencioso, faz com que a gente busque alguma coisa que normalmente a gente não vê ou não escuta. Barulhos específicos, sons específicos dentro ou fora do museu. Às vezes nem precisa ser necessariamente da natureza, mas eu acho que o barulho está em tudo. Se estivesse completamente vazio, aí seria completamente diferente a história de conseguir algum barulho. Por exemplo, imagina só eu no museu desse tamanho e ter que pegar algum barulho específico. Vai ficar com medo de ter algum barulho.